Coração do Bolero, tocando suas emoções Eu ouço e estive pensando No que eu posso fazer Para você perceber O amor que eu tenho em você Eu já brinquei muitas vezes Até brinquei com amor Mas eu não tenho mais nada Eu vivo só para amar você No meu castelo de sonho você é a rainha No meu céu sem estrelas você vive a bailar Eu te amo, meu bem, mas que a minha vida Já não posso viver sem o termo de ar